E a tarde foi de tensão para os moradores dos bairros às margens do rio Pochim, na região sul de Aracaju. No bairro Jabotiana, famílias começaram a sair de casa por conta da ameaça de enchente. A Defesa Civil de Aracaju emitiu hoje um alerta de risco de transbordamento da barragem do Pochim. Quem mora no Largo da Aparecida e já sofre diariamente com problemas financeiros e de infraestrutura, todos os anos ainda tem que enfrentar enchentes no mês de maio. No ano passado, foi registrada uma das piores. A dona Josefa mora aqui há 25 anos e já perdeu as contas de quantas vezes teve a casa invadida pela água. Diante da previsão de chuva e da elevação do rio, ela já fica preocupada. Eu tenho um filho pequeno, tem os vizinhos também que a gente tem que se preocupar com o próximo, né? E esse coronavírus também que as pessoas não podem estar dando aglomerações e nem a gente poder ir por perto mais, né, agora. A movimentação foi intensa no Largo da Aparecida na tarde dessa quarta-feira. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social do município alertaram os moradores sobre o risco de nova enchente. Na unidade de saúde, profissionais tentavam abrigar materiais em um ponto mais alto. O seu Pedro, que já perdeu tudo o que tinha em outras enchentes, estava em busca de uma solução. A população perde tudo o que tem, né? Já tem pouco. E o pouco que tem, eles perdem. Porque nunca fez benefício nenhum nessa perna do rio Pochim. Então a tendência, a maré alta, é encher tudo de novo, que nem fez todo ano. A comunidade fica às margens do rio Pochim. A barragem que deságua aqui já está com a capacidade máxima, o que aumenta o risco de vermos as cenas do ano passado se repetirem mais uma vez. A companhia de saneamento de Sergipe informou que a barragem está com 99% da sua capacidade ocupada. A água já começou a verter. Apesar do grande volume, a deso garante que não há risco de rompimento. O coordenador da Defesa Civil de Aracaju disse que a maior contribuição para as enchentes do Largo da Aparecida não vem da barragem, mas do rio Pochimirim, que já está acima do volume normal. As equipes agora trabalham na retirada das famílias do local. Já estamos aqui com assistência social, cadastrando as famílias, a Defesa Civil orientando as pessoas a saírem das suas casas, a Insurbe disponibilizando caminhões para colocar os materiais, a Emurbe também trabalhando na limpeza dos canais e das redes de drenagem urbana. Tudo isso visando diminuir os impactos da chuva e, melhor, dar uma resposta mais rápida a esses impactos. As famílias que moram aqui no Largo da Aparecida serão retiradas gradativamente. Inicialmente serão idosas e pessoas com deficiência. Em meio ao risco de enchente, enfrentamos uma pandemia. E por isso as famílias desabrigadas, que normalmente ficavam aqui nesse craze, serão levadas para um hotel da capital. Por que para um hotel? Porque por conta da pandemia a gente não pode ter aglomeração. Então essas famílias vão para um hotel e os pertences dessas famílias vão ser etiquetados e vão ser levadas para um galpão pertencente à Secretaria de Assistência. E a saúde, a equipe de saúde também vai estar aqui presente antes dessas famílias irem para os hotéis, porque elas vão ser aferidas à temperatura delas, ver o estado de saúde e como é que estão, para depois a gente levá-las para os hotéis. Além do Largo da Aparecida, outras localidades do bairro Jabotiana devem ficar em alerta. A orientação da Defesa Civil é que idosos que moram no conjunto Santa Lúcia, por exemplo, deixem imediatamente suas casas. Começaremos por aqui pelo Largo da Aparecida, mas depois nos deslocaremos para o conjunto JK, São Nascente, Santa Lúcia, toda aquela área do canal do Santa Lúcia, também ali da Colina da Saudade, orientando as pessoas a tirarem seus idosos de casa, as pessoas que já têm alguma enfermidade, porque haverá, se houver o transbordamento, uma dificuldade de locomoção dessas pessoas e elas não podem ficar ilhadas. Em nota, a DESO informa que não há risco de rompimento da estrutura da barragem do Pochim. Informou ainda que apesar da barragem estar com 99% de sua capacidade e deverá verter, como vem ocorrendo nos últimos anos, e que essa água que sai não causa inundação.